Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis, estou aqui com os irmãos Faramir e Baromir, ressuscitado, e vamos ver aí mais um personagem aqui, fantárdico, nas coisas aqui das minas, como é o nome dessas minas aqui? Minas, minas, sei lá o que, aqui, vamos achar um soldado aqui né, para a gente recomeçar o nosso exército e retomar o poder de Gondor, Gondor, lembrei, é, acho que é isso, vamos lá, ele está aqui nessa localization aqui, mas lá do outro lado, eita, o Faramir é tipo um ninja, apareceu aqui, do nada, vamos cruzar aqui pelo naviozinho Pararara, pam, 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 aqui Ele está perdido aqui nas ruínas Aqui ó, escondidão aqui, perdido, soldado de Gondor, está com medo né, ele custa 25 mil E agora é nosso, vamos sair aqui para dar uma olhada melhor Ó Já comecei fazendo merda já, parabéns Tem o Pippin aqui com a armadura de Gondor ó E aí a gente tem Caralho de novo, imbecil Caraca que loucura, estou ficando xarope já, preciso parar de jogar isso aqui Muitas horas de jogo, nem sei quantas horas de jogo eu tenho Vou olhar na Steam E aí a gente tem aqui o soldado de Gondor, que é a mesma roupa ó, só que, quer dizer Mais obedos É mais obedos a mesma roupa né Só que uma roupa preta mais legal Vamos ver as armas que ele tem aqui, a espada normal Mas é bem legal o personagem, esse capacete é muito louco né E ele é todo cinzão ó, imagina um exército todo desse aqui Tipo uns PM né mano, de roupa cinza e tal Muito bom Tá bom, só um vídeo rapidinho aí, trazendo os personagens Agora a gente tem soldados de Gondor aqui pra Juntar-se a gente aí nas lutas contra os orcs malditos E vambora, vambora pra guerra Tá quase acabando hein A guerra está chegando no final A gente já tá com 94% praticamente do jogo completo Então muito obrigado pra quem acompanhou a série até aqui Tá sendo muito legal E vamos em frente né No próximo vídeo a gente continua trazendo mais personagens e mais... O que resta aí da Terra-média né Ainda tem bastante coisa, não pense você que tem pouca coisa A gente ainda tem 5 Red Bricks, tem um monte de bloco de Mitril, tem projeto de ferreiro Então não se abala não, maluco Vamos lá, pra guerra Partiu Até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau